Aí o que são os meus complexos? Os meus complexos é aquela preparação que nós não conhecemos a composição química por inteiro daquele meio. Esses meus complexos, para vocês verem como é que é, eles contêm extratos de órgãos de animais moídos ou digeridos. Aí você vai me perguntar, calma, calma, a bactéria precisa de nutrientes e a carne, extratos moídos. De carne, de algum órgão de animal, possui nutrientes, possui carboidrato, que favorece o crescimento do micro-organismo também. Nós encontramos nos meus complexos, extratos moídos de fígado, cérebro, coração, de alguns animais. Alguns extratos moídos de algumas lebeduras, de alguns vegetais, que ali vai estar os nutrientes, as proteínas, os carboidratos, os fatores de crescimento presentes naquele órgão, naquele animal. E são moídos e digeridos e colocados ali no meio para a preparação dele. Este é o meu complexo.